A entrevista do dia é com uma chefe que está entre as finalistas de um concurso promovido pelo Hard Rock Café no Mundo, e ela pertence ao Hard Rock Gramado. Eu estou falando de Francilene Caires, que está na final do concurso dessa rede internacional. Alegria em estar lá no programa, Fran. Olá. Me diga uma coisa, você veio de Rondônia há quanto tempo para Gramado? Há seis anos atrás eu vim de Rondônia e comecei a trabalhar no Hard Rock em seguida. E já preparando hambúrgueres e pratos ali? Não, assim que eu cheguei, eu fiquei na fila, enfim, teve vários processos de seleção e eu fui contratada como cozinheira. E aí depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo outras áreas, daí fui promovida para coordenadora e depois para supervisora e hoje eu sou gerente e criadora do Mountain Melt. Então, está todo mundo curioso, qual é o segredo desse hambúrguer que ficou entre os finalistas? O que vai, quais são os ingredientes? Olha, a composição dele é pão brioche, molho garthiarioli, hambúrguer de 200 gramas, uma camada de geleia de bacon com whisky e um disco crocante de queijo mussarela. Que a junção, sabe, combinou muito bem. Fura, como surgiu a ideia de fazer um hambúrguer com ingredientes tão exóticos? Assim que surgiu a oportunidade de criar um hambúrguer, eu pensei em ingredientes que eu gostava, que eu achava que realmente tem que ter um bom hambúrguer. E a inspiração também foi na Serra Gaúcha, em nossas montanhas, que, como diz o nome, Mountain Melt, que significa montanha derretida, que é a junção de vários ingredientes amargo, doce, salgado, crocante, cremoso, a junção deles, ao morder, derrete na boca e dá uma explosão de sabor. Ele já está sendo vendido aqui em Gramado ou ainda não? Está sendo vendido em Gramado e no mundo todo, em todos os hard rock mundiais, que a gente, estamos entre os cinco finalistas. E quando vai ser a final? Quando será conhecida a chefe vencedora? Até dia 2 de setembro. E você está na expectativa aqui? Sim, estamos todos, porque essa grande vitória foi em função de um conjunto, sabe? A partir do hambúrguer, a venda, marketing, a equipe toda, sabe? Estão muito unidos nessa conquista. Pegaram junto contigo. Sim, sim. Não é mérito só meu, é mérito de todos. Maravilha. Francilene Caires, de Rondônia para Gramado, sem escala e agora para o mundo. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo canal do YouTube da Gramado TV e também pelo canal 6 da NET para Gramado e Canela, além das plataformas que transmitem o nosso programa para o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lago da Borges, no coração de Gramado.